Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse canal eu tô nervosa porque eu vou fazer uma coisa muito doida aí, né? Tô entrando, mostra onde que a gente tá aqui, pra tentar raptar o Camaro, que eu tô com a chave externa, vamos no café, ou tem que gravar bem descreta, não pode chaves, vê? Ô, vai ser fácil porque eu tô tipo vestida de... Vendedora? Trava aí. Eu tô de funcionária, né? É porque assim galera, o outro controle de casa ficou no Camaro, e aí eu tinha que vir trazer a chave reserva do Camaro. Sim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar acervar o Camaro. Ih, Jana, vai dar ruim, Jana. Viu, Jana? Olha o jeito que eu tô, de chique dela. Tá muito chique esse lugar aqui, não é pra mim não. Pega esse celular, não deixa ninguém ver aqui na sala. Ah, já fechou? Sério? Vou chamar o meu celular, desculpa. O vermelhão lá, que lindo. Ah, tem uma portinha lá. Ah, tá aberto lá? Ah, eu queria ver. Posso encostar? Posso. Ah, que nervoso, né? Que nervoso. Tô bravo. Você tem o controle da casa, dentro do Camaro? Ah, certo. A gente tem o controle da casa dentro do Camaro. Um controle pretinho. E eu vim trazer a chave reserva do Camaro. Tá. Tá, comenta. O Camaro tá aqui. Ah, que bom. Ah, meu Deus. Esse é o do shake? Era esse aqui que ele tirou. Perfeito. Eu nem me despedi dele. E meu tio Alfredo? Eu não me reserva aqui já, que eu já guardo lá. E tu procura, ele tá morto, tá? Tá. Valeu, obrigado. Ah, o pior do que não valeu. Uma ligação direta. Como é que vai sair daqui, tá? Tanto caro. Olha ali, olha ali, olha ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Ai, que olha muito lindo. Tá vendo, né? Ai, que saudade. Nossa. Ai, que saudade. Vai fazer falta, né? Nossa. Que lindo. Nossa, tem bala, controle de carga. Ah, balinha que eu saí. A última balinha que eu saí. Quero. Por isso eu não deixei mais nada, né? O carro. Aí no porta-luva. Eu não consigo fazer uma ligação direta. Será? Mas daí como é que vai sair daqui, doida? Hã? Não vi. Ele não é Transformers, né? Não. Eu saio voando por cima, né? Não. Eu não vou sair daqui. Hã? Eu não vou sair daqui. Ô, Jana, mas tem que sair. Eu não vou voltar. Tem que sair, vai vir gente aí. Vai expulsar você? Não vai expulsar. Vou dormir aqui, ó. O carro não é mais, não é mais de vocês eles. Pô, café, eu fui escondidinha aqui, ó. E agora levaram a chave embora? Vai ser escondidinha. Mas daí amanhã tudo, gente. Ah, mas daí vão te vender junto. Vão te vender junto? Já tá vindo, já, ô Camara? Já tá vindo, Jana. Ah, Jana. Eu não posso fazer nada, né? Hã? E agora? Tá tudo aí, a chave volta. Tenta ir embora, né? É, galera. Deu ruim tentar roubar o carro. Já pegou a chave reserva lá na porta. Ele já viu. Acho que ele percebeu. Já pegou a chave reserva na hora. Eu ia ligar, dá um susto em todo mundo. É, eu vou sair antes que me expulsa. É, eu também é fantasiada de boca-matra, né? É, qualquer coisa é ser uma vendedora. Tá vendendo pra mim. Você tá vendendo pra mim. Tentando vender. É isso aí. Vai tentar ainda? Não tem como, né? Não tem mais nada ali? Vamos numa vaga pra ver os outros carros. Vamos sair da dor. Vamos tentar pegar o outro carro, então. Peraí. Nossa, lá tem... Vumina mesmo. Eles vão... Eles vão bater na gente. Olha só. Fona vira. Nossa, Dodinho. Daqui a pouco o Janan tá vindo em trocar ranja. Tu vai ver. Ô, Janan. Ô, Janan. Um vidro disso aí. Vale um. Meu Deus do céu. Mustang. Para, Janan. Ô, Janan. Isso aí vale um. Ô, Janan. Só a pintura desse aí. Vale um rinho. Para. Vamos sair. Acho que é melhor a gente ir embora. A gente vai. Tá vendo, né? Esse laranja, né? Nossa, e é aquele vermelho ali. Ah, e o vermelho? O vermelho foi aquele que o João tá... Ah, eu acabei de comprar um... Foi o que o João tá gravando, não foi? Foi. Nossa, é muito lindo esse vermelho. Eles estão indo se roubar. Não sei. Tem tanto, né? Não tem como roubar aqui, né? Tem tanto. Não tem como sair daqui com o carro. É muito carro. Um por cima dos outros. É, verdade. Olha esse daqui. Já parou para pensar quanto que vale uma loja dessa? Meu Deus do céu. Nem quero pensar que eu já vou sair daqui. Não vai encostar nesse carro. É, já não. Cuidado. Olha o segurança ali, já. Nada? Não. Agora saímos, né? Agora já era o Camano. Foi a última vez. Eu vou voltar. Não, não pode. Ai, o Camano. Nossa, olha a capa do celular. Olha a capa do teu celular. É da cor do Camano. Ai, o meu Deus. Agora tu vem? Fala se eles aceitam teu carro de entrada e pega o Camano. Será que eles aceitam meu carro de entrada e pega o Camano? De volta. Ai, eu queria. Tá triste. Mas eu tenho a chave de casa. Agora dá para entrar em casa. Agora eu consigo entrar em casa. Realmente, isso é muito bom. Porque o marido brigou comigo e voltou para fora de casa. Então, né? Eu já pedi desculpa, ele está brabo. Então, eu realmente vim aqui buscar a chave de casa. Porque senão eu não entro mais em casa. Tá na rua? Né, galera? Tá na rua. Ai, eu não fiz a minha dancinha, né? Não. Ai, meu Deus. Ai, que doida. Não tem nada. Aperta a loja, hein, velho. No final do vídeo, ela vai dançar. Eita por cento. Eita por cento. Hoje não. Naqueles negócios lá, ó. Não. Dançando no meio dos carros chiques. Já tem sorte. Dançando no meio dos carros chiques. O dia que você vem pegar o tio. Pensado. Isso aí. Melhor não inventar agora. É, até lá já estou dando de... Do que que eu estou dando de bengala, né? Eu estou de novo, vou poder comprar um carro. Isso aí. Tu vai. Tá calor. E aí? Será que eu não posso ir lá perguntar se vocês querem me acertar no carro? Já sai do Camaro. A pessoa chega em casa... Chega em casa com o Camaro. Chega em casa com o Camaro. Já não tá... O quê? A minha ficha não passa. Meu nome tá azul. Vai no nome dele. Ô, meu amigo, não tem crédito aí, galera? Ele acabou de comprar um mostangão. Deixou um Camaro. Vocês pegam o meu de entrada e eu vou pagando para a celada. É um bom negócio. Cinquenta mil vezes de cem real. Mas será que o HB20 fica ali? Ah, para os funcionários lá para ir para casa, deve ficar, né? Tipo, né? Para os funcionários, para casa tomar um café, pode ser dezessete. As rodas, pelo menos, são bonitas? Ó, as rodas já dá para botar no... Ó, meu carro é bonito, tá? Tu nem vem. Não, é lindo. Maravilhoso. Quer ficar de pé? Não, ele é muito lindo. Palhaço. Ó a motinha. Olha o em drift. Que engraça. Muito lindo. Fazendo engraça com o meu carro. Olha esses carros aqui. As portas, tudo aberto. Não, era a minha mesmo. É só a sua mesmo? Ó. Viu como é que é? Mas é bruto. Doga para esse aí da loja. Obrigado, meu querido. Vai cair uma chuva e eu lavei meu carro. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi... Eu tentando entrar no Boca Mafra e tentar dar um susto na galera. Na verdade, roubar o carro, né? Mas não teve possibilidade. Tinha 50 carros na frente do Camaro. E o vendedor foi mais rápido. Porque ele já pegou a chave do Camaro. Né? Antes de eu chegar perto do Camaro. Ele já pensou, né? São tudo loucos esses aí gravando vídeo. É capaz de pegar e ligar o carro aqui. Fazer aquele estrondo. Deixar todo mundo surdo. Ele adivinhou. Estourar os vidros dos carros. Tudo aqui dentro do Eco. Então eu vou pegar o contrário dessa louca, né? Ele já adivinhou mesmo. E aí... É isso aí. Né? O importante é que nós se despedir do Camaro. Deu, né? Pra... Porque eu não... Né? Eu não me despedi do Camaro. Não tive a oportunidade. Então eu me despedi na viagem, né? Que a gente viajou um dia antes. Né? Mas tipo, eu não pude gravar nenhum vídeo me despedindo do Camaro. Nenhum adeus. Então agora eu fui lá e me despedi. Aham. Mas tem uma boa notícia pra vocês. Agora eu vou virar mulher gato! Como assim? Porque eu sou a mulher do Pat, mano. Entendi. Ai, café! Hum, palhaça. Agora eu vou virar mulher gato. Eu vou comprar a roupa do mulher gato. E aí o carro da mulher gato é um HD monstro. Vermelho. Vermelho. Mas... Sim. Na porta de preto. Não, não tem. Eu vou deixar meu carro igual. Como é que é o carro da mulher gato? Mulher gato não tem carro. Mulher gato não tem carro. Ela anda pulando nas coisas, né? Que nem gato, né? Ela anda, aham. Ela pulou de engalinhagem. Que legal. Eu vou comprar uma fantasia da mulher gato. É de nada dela, né? É uma aleatória. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho. O que você tá mexendo aí, Café? Iluminação. Você apagou. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Pra receber as notificações. Me segue nas redes sociais. Pra ficar sabendo de todo mundo. Muito antes que eu tô ator. Eu sou a retornada assim, né? Deus me fez assim, mas eu quero. Não é, valeu? Tchau. 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 Tchau.